Foi publicado no Diário Oficial da União o calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. O cronograma começa nesta segunda-feira, dia 18, e vai até o dia 13 de junho. Vale lembrar que quem recebe essa parcela são aquelas pessoas que adquiriram a sua primeira parcela até o dia 30 de abril. Calendário para depósito em conta poupança social. Nascidos em janeiro e fevereiro, recebem em 20 de maio. Nascidos em março e abril, recebem em 21 de maio. Nascidos em maio e junho, recebem em 22 de maio. Nascidos em julho e agosto, recebem em 23 de maio. Nascidos em setembro e outubro, recebem em 25 de maio. Nascidos em novembro e dezembro, recebem em 26 de maio. Calendário para pagamento aos beneficiários do Bolsa Família. Número do NIS terminado em 1, recebem em 18 de maio. Número do NIS terminado em 2, recebem em 19 de maio. Número do NIS terminado em 3, recebem em 20 de maio. Número do NIS terminado em 4, recebem em 21 de maio. Número do NIS terminado em 5, recebem em 22 de maio. Número do NIS terminado em 6, recebem em 25 de maio. Número do NIS terminado em 7, recebem em 26 de maio. Número do NIS terminado em 8, recebem em 27 de maio. Número do NIS terminado em 9, recebem em 28 de maio. Número do NIS terminado em 0, recebem em 29 de maio. Calendário para saque e transferência da poupança social. Nascidos em janeiro, liberado em 30 de maio. Nascidos em fevereiro, liberado em 1º de junho. Nascidos em março, liberado em 2 de junho. Nascidos em abril, liberado em 3 de junho. Nascidos em maio, liberado em 4 de junho. Nascidos em junho, liberado em 5 de junho. Nascidos em julho, liberado em 6 de junho. Nascidos em agosto, liberado em 8 de junho. Nascidos em setembro, liberado em 9 de junho. Nascidos em outubro, liberado em 10 de junho. Nascidos em novembro, liberado em 12 de junho Nascidos em dezembro, liberado em 13 de junho Quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril Receberá o crédito da segunda parcela em poupança em conta social digital A partir de quarta-feira, dia 20 de maio, de acordo com a data de nascimento